Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, eu tô aqui pra agradecer pra vocês a gameplay do co-op aí do jogo Evil West Que é o nosso novo jogo aí de faroeste, só que aquele faroeste não caboclo né, que a gente tá acostumado aqui no Brasil Mas o faroeste com monstro, com lobisomem, com bicho diferente, com um monte de aberração, com arma que atira laser E na verdade raio, não é laser, perdão, é porque raio, laser né, mas é isso que a gente tá vendo aí, cara Vai ser, Evil West vai ter um modo normal, óbvio, campanha normal, a gente vai ter também esse modo co-op aí Que na minha opinião está divertidíssimo, está me lembrando muito os jogos aí da era ali do Playstation 2 e Xbox 360 Que a gente tinha muito jogo que não era ou AAA ou jogo indie, aquele jogo no meio né, a galera chama de AA né Que é um jogo de 2A só, que não é nem o jogo de uma empresa muito grande, nem o jogo de uma empresa muito pequena É um jogo médio ali, mas que geralmente eram jogos assim que não tiveram muito impacto assim Não são jogos excelentes e que mudaram o rumo do mundo dos games, mas sempre eram jogos divertidos numa grande parte Uma grande parte também era uma porcaria, mas tinha uma grande parte que era divertidinho ali Só pra você, né, jogar uma campanha ali, jogar um copzinho aqui divertido pra você se divertir E esse jogo tá muito nessa pegada, tá me parecendo divertidíssimo Olha essa gameplay cara, envolvendo aí um jogo de ação ali, com tiro, porrada, com magia, enfrentando monstro e tal E tudo com esse tema meio faroeste, é, 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 como é que chama, é, não sei aquela punk né, steampunk É, que, que tem cara, meu, eu tô empolgadaço, tá, e é isso aí cara, ó, assistam e se divirtam aí com Evil West, tá Esse é o nome desse jogo e ele está previsto pra sair dia 22 de novembro, já tá aberto aí a pre-order Vai sair pra Play 5, Play 4, Xbox Series X e S, Xbox One e PC Então, pra tudo quanto é console, vale a pena você ficar de olho e eu acho que vai valer muito a pena você comprar e jogar Então, é isso aí, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação Não esquece também de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal Clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui no canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também...